Tu faz Preparei sigilosas cantadas pra te ter na cola Especei todas as minhas lamúrias na minha viola Pra acalmar meu coração, enxugar as lágrimas Lágrimas Preparei sigilosas cantadas pra te ter na cola Especei todas as minhas lamúrias na minha viola Pra acalmar minhas feridas És meu mundo, minha alegria Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se você for embora Ai, ai, ai Coração vai doer, amor Ai, ai, ai Se você me deixar Juro eu vou acabar Maler Maler Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você me deixar Juro eu vou acabar Maler Maler Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você me deixar Juro eu vou acabar Maler 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 Sem você é o meu amor, não consigo mais dormir És a luz perfeita para iluminar o meu dia Venha me fazer feliz, venha se cuidar de mim Meu amor é teu, juro que eu te quero Ela, ela Ela, ela Ela, ela Vê se cuidar de mim Ela, ela Venha se cuidar de mim Lala, 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 lala